Música Penitelli se colabora com o Secretário de Estado de Epidemia na Organização Urbana onde controla negociante e redala nining. Engravamento de bemosia Tempulo Raique e a rotunda elem loi, Campumbaro no Beiru Pt, causa o servendedor Siranebe e a Tempulo Raique ao negocio e a rotora atleta no balun e a estrada nining. Nune, tu ir comandante pente ao município de Lili, Superintendente Sefi Orlando Gomes, se coordena o Secretário de Estado de Toponimia na Organização Urbana onde a operação do servendedor Siranebe la cumprir regra. Minha público se questiona macaz, engrapamento de bemos, liliu e a parte rotunda elem loi ninyan, e associação para o engrapamento do servidor. Também organiza-se a gente a gente choca de tenta de agrar e organização, e a gente vai aproveitar e agra. Aqui vamos fazer o empate de agra. Então, o que se organizar é o que pode ser o arquivo de agra, e o que vai fazer e ir comandante, nos striking. E o nosso agra. A gente vai se apresentar e a gente vai se apresentar o Secretário de Estado de Toponimia para fazer o negócio de agra. a gestão de mercado. Penedores sempre ocupam espaço público para fazer o processo de gestão do mercado e não conseguem controlar o processo mas não conseguem usar espaço público e não conseguem transporte Molde茶es, movimentos normalmente e não conseguem ter tempo E não conseguem ter conteúdo para fazer o processo de gestão do mercado para assegurar o processo Por Dekreto Lei de Ordem Público Número torno de Sintolo, lorong-ronra, sinto fula na Agosto, rungrobalo, bandu vendedor Sira, labileva ansesan e fatim público ou dalang ninin. Meber realidade vendedor barak continuou a lo negocio e dalang ninin ou di hamoso engrafamento. Areanebem vendedor Sira utiliza ou di fa ansesan, makanesan, elemloi, Kampung Baru, Fatuhada, Berupite, ou diang no fatim sirselok. John Carlos, Tito Silva, ZMN.